Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldkorn. E esse é o episódio 87, Histórias de Adoção dos Bichos. Uhul! Sozinha, desamém. Ai, esse é um tema tão lindo, eu fico tão empolgada, eu fiquei até quietinha, nervosa. Tipo, já chora, já é o momento que chora, não é o momento que chora. Ai, gente, finalmente, né? Vamos pra frente, que tem muita história. Finalmente. A gente queria muito trazer esse tema, não por acaso, a gente já fez, aliás, é importante falar isso, a gente já fez um episódio sobre a questão dos pets, do mercado dos pets. Acho que essa discussão é importante a gente voltar lá, inclusive, pra saber o que esse podcast, o que a gente pensa sobre essa questão de comprar animais. Acho que é óbvio, né? Isso é um podcast vegano, respeita a nossa história. Mas a gente tá nesse episódio específico pra contar histórias, histórias de adoção, que são sempre muito bonitas. Óbvio que no meio disso tem muita coisa triste da realidade desses animais. O que motivou a gente a fazer esse episódio foram as nossas histórias, né? Nesse momento aqui de quarentena, que estamos aí, não sei se podemos mais chamar de quarentena, mas na pandemia. Em momentos perto, mas diferentes, motivos diferentes, momentos diferentes, tanto eu quanto a Babi adotamos novos animais. Eu, novos e já tinha. Depois a gente vai contar essa história direito. E Babi, o primeiro deles, assim, né? A gente quer contar essa história pra vocês, como isso impactou, como foi, como não foi, como tá sendo. A gente contou algumas coisas nas nossas redes sociais, mas a gente queria trazer aqui e não vai ser só as nossas histórias. Vamos contar algumas coisas pra vocês. E esse é um tema que, nossa, me emociona demais. Eu sempre amo ouvir. Se eu conheço alguém, eu quero ouvir a história da adoção daquele animalzinho. Sim, esse episódio que a Thaís falou é o episódio 31, que é o Pets e Mercado de Vidas. E lá a gente fala bastante do mercado, quanto que é problemático, quanto é macabro essa produção, como ficam, por exemplo, as mães que são as reprodutoras, as fêmeas reprodutoras que geram todos esses filhotes que as pessoas compram. Mas esse episódio específico que a gente vai fazer hoje é sobre adoção, em especial a dos nossos bichinhos, mas vocês vão ouvir histórias também de alguns ouvintes. E aí, pra falar mais sobre o mercado, eu queria só recomendar que vocês voltem lá nesse episódio 31. E pra entrar no portal AbinPet, que é como se fosse a Associação Brasileira de Pets, e procurem a parte de mercado pra vocês entenderem como o capitalismo lucra com a vida desses animais e produz essas vidas, né? Não é uma coisa de Deus, linda, que a natureza cria por... Não, é um mercado. E a gente gostaria de lembrar que tá tudo, absolutamente tudo interligado com os animais de consumo, com o agro, desde as rações até os remédios, né? Esses dias eu fui procurar coleira antipulga, e a mais recomendada é da Bayer, que já sabemos aí a quantidade de agrotóxicos que a Bayer coloca no nosso país todos os dias. Então, fiquem de olho nisso, acompanhem o mercado de pets pra entender o quão problemático é isso, e ouçam o episódio 31. É, eu gostei dessa discussão que a gente trouxe, inclusive a gente teve algumas... alguns e-mails, algumas conversas depois disso, que pra quem não tá habituado com essa conversa, principalmente pra quem não é vegano, ou pra quem chegou nessa discussão agora, mais uma vez, né, esse debate fica no campo do individual, dos desejos e das escolhas, né? Não, eu entendo a problemática dos animais de rua, mas eu quero, eu gosto, eu preciso, eu me apaixonei por um cachorro e eu comprei. Então, eu posso tanto ter animais adotados, porque eu sou uma pessoa legal, quanto ter animais comprados, porque isso é uma escolha minha, se eu consigo pagar e se eu cuido com amor e carinho até o final da vida, isso é uma decisão minha, né? E a gente já tá cansada, mas cansada, mas cheia de cabelo branco nesse podcast, da gente falar o quanto essas decisões não podem ser deslocadas de todos esses desdobramentos que a Babi falou aí, e não só isso, né? Nessa representação do que significa comprar um animal, como a gente consegue enxergar um animal a ponto de colocar um valor nele e comprar. Agora, eu sempre gosto de lembrar que mesmo, a gente falando em adoção, mesmo dentro do meio da adoção, existe ainda, obviamente, muito especismo, né? Porque tá raigado na gente, nem todos, muito pelo contrário, né? Nem todas as pessoas que adotam são veganas ou têm essa consciência. E aí, já olhar pra essas ONGs, olhar pra esses animais como um cardápio, né? de escolhas e escolher o mais bonitinho, o menorzinho, o mais fofinho, o que vai me dar menos trabalho, ou o que parece mais uma raça, porque existem animais pra adoção que são de raça ou parecidos com alguma raça ou cruzamentos com alguma raça, e a gente sabe que esses são os mais procurados. Então, ainda dentro da realidade da adoção, existe muita coisa ainda esquisita pra gente conversar, pra gente falar sobre isso. Acho importante a gente falar de um contexto, né, Babinha? A gente tá falando de quantos animais, acho que qualquer pessoa que mora num centro urbano ou acho que em qualquer canto desse país, uns lugares mais ou menos, tá andando pela rua ou dependendo do lugar, numa faculdade pública, muitas vezes, você vai se deparar com muitos animais aí, principalmente cachorros e gatos, pelas ruas. Como que é isso? Então, no Brasil, a população de pet é cerca de 140 milhões de animais, isso dentro das casas das pessoas, né? Dentre cães, gatos, peixes, aves, répteis e pequenos mamíferos. A maior parte é cachorro, obviamente, porque é muito mais popular, depois é em felinos, que são 78,1 milhões de animais. Desses todos, 5% são animais em condição de vulnerabilidade, que são aqueles que vivem sob tutela das famílias classificadas abaixo da linha da pobreza ou que vivem nas ruas, mas recebem cuidado de pessoas, que nem uma vizinha que eu tenho aqui no prédio, que eu descobri que ela cuida dos cachorros todos que tem aqui perto, que estão na rua. Não está incluso nisso ainda os animais abandonados, ou seja, o número é muito maior. A gente não tem noção do quão grande é esse número de animais que estão aí dentro da casa das pessoas e fora também, nas ruas, né? Sim, o fato é que é uma população gigantesca e a gente sabe que o maior problema foi um problema criado pela gente, né? Essa reprodução louca, essa criação das raças, mas que o maior problema atual são esses animais que ficam abandonados ou ficam nas ruas ou vivem nessas condições de ser muito cuidado e que eles se reproduzem e que desses animais surgem mais um monte de animais e assim vai aumentando a população, aumentando, aumentando, aumentando. Então, acho que um dos grandes debates que a gente tem que trazer quando a gente fala de animais domésticos abandonados ou em situação de vulnerabilidade é a castração, né? Sim, sim. Existem ONGs que fazem castração, né? E fazem só isso com os animais de rua também e é muito importante porque é isso, é um número que a gente não consegue nem acompanhar direito de tanto animal que é e quando você junta isso com o mercado ainda de reprodução de animais, só piora, né? E agora na quarentena o que a gente tem visto de notícias e até observado mesmo é que aumentou muito o número de adoção vi de eu e Thaís que adotamos três animaisinhos nesse período mas teve um grande aumento de abandono também por vários motivos e aí, obviamente, sem julgar totalmente as pessoas, né? Só alguns porque... Ah, julgando sim! Muitas pessoas ficaram sem emprego, né? E a gente sabe o quão caro é cuidar de um animal muitas pessoas perderam sua casa muitas pessoas tiveram que se mudar tem N motivos muitas pessoas que aí são as que eu mais julgo que é que encher o saco mesmo que o cachorro late o dia inteiro, por exemplo destrói a casa enfim, tem vários motivos pelo qual as pessoas abandonam animais mas a gente tem que ficar de olho e tem que pensar muito bem com relação a isso, né? Porque não pode não é só a vontade de ter uma companhia durante esses momentos de solidão que como a Thaís falou a gente não tá tendo mais mas principalmente no começo as pessoas estavam se sentindo muito sozinhas e acabaram pegando animais pra terem como companheiros e isso depois pode ser um problema muito grande caso essa pessoa venha abandonar esse animal novamente ou pela primeira vez É, por isso que eu bato muito nessa tecla sobre os motivos por que adotar, né? Quando a gente adota um animal decide não comprar porque ou porque não quer gastar dinheiro ou não tem dinheiro pra comprar um animal ou porque entendeu até a problemática da quantidade de animais na rua então não vai comprar um animal ao invés disso vai tirar um animal da rua mas quando essa ainda é a lógica do pensamento de eu preciso de um animal pra mim pra me fazer companhia pra cuidar da casa que ainda tem muito isso, né? pra ser meu cão de guarda vamos dizer assim ou pra fazer companhia pros meus filhos ou porque eu tô carente pra me divertir ou seja, é N motivos mas quando os motivos são os principais motivos, né? não tô dizendo que você não vai se beneficiar porque já é spoiler que você vai se beneficiar muito dessa relação mas quando os principais motivos ou os únicos motivos são pra você, né? são pros seres humanos a tendência de quando esse animal já não te serve mais já não cabe mais é... não digo em todos os casos porque tem gente que aí no meio do caminho obviamente vai se apaixonar vai criar aquela relação mas que pode muito acontecer do ah, esse animal eu comprei ou eu adotei pra ser uma companhia gostosa pra deixar meus dias leves aí chega aqui esse demônio tá destruindo a minha casa tá latindo o dia inteiro tá me dando trampo quando eu tenho que viajar eu tenho que pensar o que fazer com ele tá torrando o meu dinheiro eu preciso me livrar dele óbvio que dentro disso vai ter gente que vai perceber isso e aí pra mim não dá que eu já acho um erro porque tem que pensar um pouco mais mas vai tentar direcionar esse lugar esse animal pra um lugar melhor seja um parente seu aquela clássica do parente que tem um sítio ou o que é triste mas acontece bastante voltar pra ONG ou pra instituição que você adotou mas ainda assim mantendo ali a segurança do animal e existe gente que vai enfiar no carro vai até uma rua distante e vai soltar aquele animal por sua própria conta e existem essas essas duas maneiras e obviamente eu olho pra elas de maneira muito diferente como a Babi falou eu julgo mas eu julgo quando você coloca o animal numa situação de risco se você chegou num ponto insustentável que eu acho que o limite das pessoas é muito antes tipo destruiu minha casa vou devolver mas sei lá aconteceu alguma coisa muito louca na sua vida tipo isso perder emprego chegou um ponto de você não conseguir bancar o seu aluguel que você morava sozinho e de repente você teve que morar numa república com uma galera ou dividir um quarto alugar um quarto e aí não tem condição eu acho que existem maneiras um pouco mais responsáveis de você fazer isso nesse meio do caminho até você se restabelecer e quem sabe esse animal voltar pro seu convívio porque eles sentem muito não é só a questão do animal estar bem seguro e bem alimentado os animais se apegam demais na nossa companhia e sofrem demais com essas separações e com esse abandono sim, com certeza e é crime abandonar animal aqui nesse país e todo mundo sabe não todo mundo sabe disso mas assim é de consenso geral que você não pode ficar maltratando o animal que você não pode abandonar o animal então é muito comum que as pessoas abandonem joguem num local desconhecido longe de casa pro animal não conseguir voltar pra casa ou deixa na porta da casa de alguém ou de algum local da frente de uma ONG deixa numa caixinha lá e deixa o Deus dará quem sabe alguém vai pegar esse animal eu imagino que seja o caso da Luna e tem uma história interessante que aliás eu podia ter pedido o relato pra ela mas esqueci só lembrei agora que é da Luísa Ferrari que ela achou o Afonso ela tava caminhando saiu pra caminhar perto de casa e ela ouviu um barulho na lata de lixo tava lá o cachorrinho com menos de um mês dentro da lata de lixo se mexendo ele não chegou lá sozinho porque ele é muito pequeno e é tipo não é uma lata de lixo qualquer é uma caçamba de lixo então alguém colocou ele lá e é muito é muito bizarro você ver esse tipo de situação com um ser vivo tão bonitinho e nem o Afonso nossa o Afonso é maravilhoso e é isso nesse caso a Luísa passou ouviu e acolheu no caso adotou a história mais perfeita possível né mas isso não poderia ter acontecido então grande parte desses animais abandonados e deixados assim por sua conta e risco estão ali à mercê de atropelamento ou no caso dele ficou dentro de um lugar que ele não poderia sair morrer de fome mesmo outros bichos ou ser comido por um animal maior né exato exato o nosso Afonso ele é adulto ele é pequenininho imagino ele com um mês do tamanho que ele não devia ser ele era ridículo é um ratinho né parecia realmente um ratinho então tem todas essas questões que acho que muitas vezes quando a gente começa também a a gente quer tanto que os animais sejam adotados que a gente começa a glamourizar a coisa tipo olha quando é um animal lindo né apelar para a coisa da beleza porque não deixa de ser uma coisa também especista né quando a gente reforça que um animal ele é tão fofinho tão bonitinho que ele merece ser adotado como se os feinhos os velhinhos os deficientes não merecessem esse nosso cuidado esse nosso amor então a gente vê claramente vocês acompanham perfis de ONGs de instituições você vê como aqueles que são mais padrãozinho pequenininho bonitinho e os mais novinhos o engajamento ali a resposta das pessoas é muito maior então a chance de dar ruim nesse processo é muito grande então a gente tem que sempre lembrar que a gente vai se beneficiar muito dessa relação a gente vai receber muito em troca mas que o objetivo hoje né nesse contexto que a gente vive de adotar animais é proteger eles da rua é da amor da carinho da proteção é meio que é o contrário né não é pra gente ter uma companhia é pra eles serem protegidos acho que é essa a ideia é então vamos falar das nossas histórias você quer começar Thaís eu falo posso falar pode contar tá a Thaís já tinha adotado Tetê e Zeca que ela vai contar depois quando eu e Vitor adotamos a Luna na verdade eu e o Vitor a gente já tava conversando desde São Paulo que a gente ia adotar um cachorro desde lá a gente já queria a gente já tava olhando a gente chegou a ser lar temporário de uma cachorra que vocês podem ver nas nossas redes sociais que a gente divulgou bastante tem um vídeo no canal do Vitor falando sobre isso também que a gente foi lar lar temporário e a gente pensou muito sobre ela só que ela era meio grandona pro nosso apartamento e aí é um casal de amigos adotou foi ótimo depois teve um caso de uma cachorrinha que os pais que estavam procurando uma família é isso eles precisavam não precisavam eles sentiram que eles precisavam não ter mas a cachorra que eles já tinham há 3 anos se eu não me engano porque eles tiveram um filho e a cachorra tentou atacar o neném mais de uma vez e aí eles ficaram desesperados estavam procurando alguém que pudesse adotar e a gente quase pegou ela só que nisso a gente tinha várias viagens marcadas inclusive a viagem que a gente fez pro Nordeste eu e a Thaís e aí a gente falou não quando a gente chegar da viagem a gente fala com você e aí ela conseguiu uma família com uma casa tudo foi tudo muito tranquilo e a gente ficou sempre com essa vontade viemos nos mudamos pra Brasília mas não continuamos com a ideia porque pô gastando dinheiro com mudança tudo arrumar casa e tal mas eu falei ah vou começar a seguir umas ONGs aqui de Brasília e fui perguntar pra uma amiga que eu sabia que tinha adotado há pouco tempo e eu falei Lu me manda umas ONGs a galera aqui de Brasília que eu nunca seguia pra eu poder dar uma olhada começar a olhar os cachorros e quem sabe um dia adotar e aí ela me mandou mas ela falou ah tem uma amiga minha que tá com essa cachorra aqui de lar temporário na casa dela e aí me mandou um videozinho da Luna brincando com essa amiga dela e aí eu me apaixonei eu mandei pra Thaís às vezes adoro eu mandei pro grupo de outros amigos aí eu mostrei a foto pro Vitor aí eu falei Vitor, então tá de lar temporário quer que eu fale com ela pra gente ver conhecer a cachorra aí eu achava que o Vitor ia dizer que não porque ele tava tipo a gente tava num ritmo muito bom aqui em casa curtindo tudo curtindo a casa né acabando de se mudar aí ele falou vamos vamos ver aí eu fiquei deu uma travada assim não sabia o que fazer o que falar mas ele falou vamos aí eu falei bom, agora tem que falar com ela né eu fui falar com a doutora que tava de lar temporário e ela falou então eu tive um problema de saúde na minha família acompanhar minha mãe no hospital tive que levar ela pra um abrigo porque ela não podia ficar aqui em casa enquanto eu tava cuidando da minha mãe aí eu falei bom, então vamos falar com o abrigo aí a gente falou com o abrigo o abrigo é a coisa mais linda do universo super fofos e dois dias depois a gente foi lá ver na verdade já pegar a Luna a gente não foi nem pra ver a gente achava certo que a gente ia pegar a Luna mas a gente já foi com esse objetivo é um abrigo longe chama Lar Vitório fica em Águas Lindas pra quem é de Brasília então fica uma hora mais ou menos aqui na minha casa e pegamos pegamos estrada de terra tudo pra chegar no abrigo chegamos lá a gente falou ah então a gente veio buscar a Luna aí o cara que trabalha lá falou não, vamos lá levar vocês pra ela de longe eu vi quem era a Luna e aí quando eu cheguei perto dela latiu pra mim e aí ele falou não, é lá pro fundo que ela tá e eu fiquei não, mas é essa cachorra que eu vi nas fotos eu tenho certeza que é essa cachorra e aí levou a gente no último no último canil que tinha lá e mostrou outra cachorra pra gente e ela era linda também maravilhosa toda marronzinha ela parecia o Ravi da Rê só que com a cabeça menorzinha assim toda feliz saltitante pulante aí ele mostrou a Luna e o Vitor ficou não, mas não é essa aí eu falei Vitor mas agora talvez eu queira essa que a outra rosnou pra mim e o Vitor nem tinha visto a Luna com quem a gente tá hoje aí o Vitor falou não, mas não é essa não aí ele falou ah, tá então é a outra que chegou agora há pouco tempo aí fomos lá pegar a cachorra e ela veio com a gente não rosnou mais pra mim veio com a gente tranquilo na coleira falei, bom tá tranquilo tá tranquilo né eu que lide com o meu medo depois da cachorra pegamos passamos já pra comprar caminha tudo pegamos ração trouxemos pra casa e vai deu três dias eu mando mensagem pra Thaís de áudio desesperado que eu tinha passado três horas chorando porque a cachorra tinha tentado me morder e eu tava com medo e a Thaís me tranquilizou disse que ela ia me amar que era só adaptação tal sei o que e foi uma semana depois foi o Vitor entrar em crise e querer devolver e eu falei Vitor, vamos respirar não é assim tem desusabilidade foi a minha vez de acalmar ele aí ele ligou pra Rê que é a tutora do Javi a Rê falou Vitor, só melhora relaxa vai e aí agora depois de quase três meses tá tudo bem mais tranquilo ainda tem vários desafios adaptação de cachorro adotado com já mais idade né a Luna já tem dois anos é complicado ela tem síndrome de ansiedade de separação até regular a alimentação dela demorou então foram muitos cocôs e vômitos pela casa ela é grandona maior do que a gente esperava que ela fosse então assim ela ocupa muito espaço na casa ela suja bastante quando chega de passeio mas é o que nem a Thaís falou depois de um tempo a gente começa a romantizar também porque hoje em dia é só amor eu olho pra ela e falo meu Deus como pode você ser tão bonita tá, todo dia todo dia o Vitor também tá os dois completamente apaixonado e fazendo de tudo pra ela tá sempre participando das coisas na nossa vida eu virei mãe de pet eu acho que quem acompanha esse podcast já deve ter ouvido a Babi contar quem não acompanha pode estranhar esse relato porque é muito diferente dessa construção de quem vocês sabem que quem é cachorreiro quem é gateiro que enfia a cabeça dentro da cara do cachorro e a minha história é essa a minha história desde criança é andando na rua e abraçando cachorro de rua a Babi tem uma história diferente com animais com cachorro ela tinha medo ela tinha trauma sempre tive medo então foi um processo ali de uma de um desejo primeiro que surgiram alguns cachorros mais recentes na vida dela depois acho que você pode contar da sua relação com a Lia também que aí ela começou a ver que que essa relação poderia ser muito boa e ela foi um desejo de adotar mas que foram muitas superações assim né porque veio desse lugar de uma relação que às vezes eu até esqueço que existe né esse tipo de de relação com bicho mas que tem muito que é o medo ou trauma de alguma mordida alguma coisa assim então é muito bonito ver essa construção e eu falava pra ela o tempo todo paciência porque você tá conhecendo ela e ela também tá te conhecendo né ela não sabe o que esperar de você esses cachorros que tem esse histórico de abandono eu não sei como eles são capazes é porque eles são muito especiais mesmo eles são capazes de amar um ser humano de novo né porque era pra eles só matarem a gente era pra eles só atacarem a gente de ódio pelo que a gente fez com eles mas eles são tão maravilhosos que eles são capazes de perdoar e de amar e quando ele começa a perceber que ali tá seguro o ambiente seguro que você tá alimentando que você tá fazendo carinho eles começam a tendência é eles relaxarem e começar a confiar mais e aí é só amor tem vários exercícios na verdade que você pode nenhum cachorro é entreinável assim nenhum cachorro é impossível de você mudar o comportamento dele mesmo ele sendo um cachorro mais velho vários treinadores falam isso e a Luna a gente tipo assistiu assiste diariamente ou semanalmente tutoriais de como fazer ela ficar mais obediente ficar mais calma ela ainda é agressiva com algumas pessoas mas ela é bem seletiva eu já falei pras pessoas você não chega com energia ruim perto da Luna não porque ela vai latir mas ela já tá bem mais calma e depois de um tempo você acostuma também antes eu achava que todo latido dela era de agressividade depois eu comecei a reparar que alguns latidos era pra chamar pra brincar ou pra pedir comida ou pra dizer ó, tá acontecendo alguma coisa lá fora tipo agora que tava trovejando e com o tempo você vai perdendo esse medo, né não que eu tenha perdido totalmente o medo com todos os cachorros porque também não estou vendo muitos cachorros nesse momento mas assim a minha relação com cachorros em geral como a Thaís falou mudou muito e agora depois da chegada da Luna mais ainda assim às vezes ela quer atacar algum cachorro no meio da rua eu vou com tudo pra cima dela pra pegar e acalmar ela e minha irmã ficou chocada todo dia que ela rosnou bastante pra ela e ela falou nossa, você não tem mais medo? eu falei, zero eu sei que ela não vai fazer nada sabe? não comigo pelo menos que sou a doutora dela e que ela é bem grudada em mim na verdade mas é tudo uma relação, né e a gente não espera isso às vezes dos animais porque a gente acha que a sensiência deles é muito é muito pequena comparada à nossa é, e os cachorros os animais no geral aprendem de maneira diferente a relação deles com reação com como eles vão conquistar o que eles querem com aprendizado é outra totalmente outra e a gente nessa nosso olhar sempre pro umbigo e pra como se a única existência fosse a humana a gente tenta encaixar os animais dentro da nossa lógica né pô, mas se eu tô aqui tentando dar carinho e dar amor por que que ele muitas vezes reage agressivamente ou me mordendo ou por que que ele faz xixi no lugar errado por que que ele puxa na hora de passear então são várias coisas que a gente fica tentando colocar o animal dentro da do que a gente do modo que a gente aprende ou do modo que a gente espera que ele se comporte né e aí é cabeçada atrás de cabeçada esse trabalho de comportamento animal quando voltado pra uma questão que é pra uma relação melhor né não pro animal atender as suas expectativas e virar quase um mini humano né mantendo ali os instintos dele e tal mas que a relação fique muito melhor porque isso é fato esse animal ele não tá vivendo num lugar original dele que deveria viver obviamente solto em contato com a natureza em contato com outros animais esses animais a maioria deles vivem só eles né daquela espécie dentro de um apartamento isso não é isso é muito pouco natural então existem algumas coisas que a gente precisa ajustar pra essa convivência ser o mais gostosa e o mais pacífica possível mas você falou ah a Luna não vai me morder pode ser que ela te morda sabe e acontece eu tô com a Mora a Mora tá comigo há nove anos e acontecem muitas coisas ainda dentro dessa relação porque é isso é um animal né continua sendo um animal e tem algumas coisas que vão ser indiscutíveis pra ela tipo comida alguma comida específica que ela gosta muito um animal com outro animal que vai irritar ela ou tentar pegar um brinquedo dela existem coisas que é do animal e é do animal e a gente tem que respeitar e saber desse espaço e respeitar também esse espaço dele o mínimo que a gente puder né que ele mantenha algumas coisas que são deles assim não tentar já são domesticados tentar deixar senta pata faz isso deita aqui fica quieto não late como assim não late né late sim então algumas coisas vão ser do instinto do bicho mesmo é eu acho que com a Luna ainda não descobri qual que é o limite dela com a gente assim óbvio nos primeiros dias teve bastante né mas depois que ela acostumou ela deixa a gente pegar em tudo pega nela pega nela enquanto ela tá comendo enfim mesmo ela não gostando tipo de tomar banho ela toma tranquilo mas o limite dela é com os outros assim como se fossem ciúmes que a gente atribui esse esse sentimento a um cachorro mas o cachorro não tem ciúmes né mas é ciúmes da gente é um instinto de proteção da gente assim tanto que eu me pergunto todos os dias porque que abandonaram a cachorra porque assim não faz sentido tá agora conta sua história tá com o Zeque e Tetê é não eu quero contar do Zeque e Tetê mas eu quero falar um pouquinho da Morinha né porque como que foi pra explicar bastante como que foi essa construção e porque que eu decidi isso agora e tal então a Mora a gente adotou antes da gente ser vegano já morava com o Gui a gente tava aqui em São Paulo eu sempre fui muito cachorreira muito muito dos bichos sempre fui e quando a gente mudou pra São Paulo logo eu já queria adotar pra mim era óbvio que assim que a gente se estabilizar saísse desse esquema que fiquei dormindo na casa de um na casa de outro quando a gente mudou pra um apartamento eu e o Gui logo no primeiro ano ou no segundo ano que a gente tava junto eu já falei vamos adotar só que eu trabalhava num esquema insano que era esquema do cinema trabalhava demais e o Gui não sempre trabalhou mais horarinho comercial mas ainda assim em São Paulo deslocamento resumindo os dois ficavam muito fora de casa e aí eu comecei a falar pro meu pai que eu tava procurando entrando em site de ONG e tal pra adotar e ele me deu uma bronca falando que eu era o meu responsável que eu não ficava em casa que era um absurdo pegar um animal pro animal ficar sozinho o dia inteiro dentro do apartamento e aí meu pai me desmotivou bastante mas aí passados uns meses eu pensei pô mas se eu vou tirar um animal da rua não vou tirar ele de uma possibilidade de viver com uma família super feliz e todo mundo junto eu vou tirar um animal da rua porque minha ideia mesmo não sendo vegana eu sempre fui contra comprar já tinha essa noção já falava disso de adoção e tal mas foi ainda naquela época era um impulso de ir pra mim sabe não eu preciso porque minha vida tá o caos eu tô trabalhando demais eu preciso conviver com o cachorro e aí foi que a gente viu algumas alguns animais visitamos alguns mas eram animais de muita energia alguns grandes e eu sabia que eu ia poder não estar tão presente quanto eu gostaria e aí até que surgiu esse anúncio de uma ONG e a hora que a gente viu a carinha dela a gente já se apaixonou e aí ele falava uma cachorra pequena tranquila deu perfeita vamos ela fechou e aquela quando você fica nessa empolgação quando você decide não tem tempo que você quer esperar naquela hora é aquela e aí eu lembro que eu agitei tudo muito rápido falei você pode levar ela pra mim hoje não hoje não acho que ela ainda tava castrando alguma coisa assim mas passou uns dias ele levou ela lá em casa e foi foi o amor louco de cara na primeira noite ela dormiu em cima do pescoço do guia já muito grude muito amor mas na hora que o cara foi levá-la lá em casa ele falou ah então uma coisa que a gente não falou e a gente quer saber aqui na entrevista com vocês é se vocês tem algum tipo de problema com uma cachorra com uma personalidade forte é igual o ser humano gente se falou que a pessoa tem uma personalidade forte você pode esperar que é treta e era treta a Amora era treta e quem conhece ela aqui quem já veio me visitar já levou uma mordida da Amora a Amora para quem me acompanha nas redes sociais ela é uma vira-lata misturada com salsicha com bacê e acho que vem muito daí quem sabe que a característica dessa raça é uma uma agressividade assim essa coisa meio ansiosa e territorialista e possessiva mas a Amora também veio de uma situação muito ruim ela foi resgatada ela não estava ela morava numa casa ela tinha uma casa e esse protetor via o jeito que ela era tratada porque ou ela ficava amarrada numa corrente o dia inteiro ou era totalmente solta e ela saia da casa e dava rolê pela rua e ele pegou ela tipo assim desviando de carro para atropelar ela e aí ele decidiu ela tinha seis meses seis, oito meses ele decidiu roubar essa cachorra enfim nem sei ele disse que tentou conversar as primeiras vezes sobre essa cachorra é castrada o que ela come vamos cuidar melhor deixa ela correr tentou, tentou, tentou e não conseguiu e aí ele esperou um desses momentos que ela estava na rua e quase sendo atropelada ele tomou levou e não voltou mais e para a nossa sorte e a Amora veio para a nossa casa e isso tem nove anos a Amora nesses nove anos foi a transformação a transformação da nossa vida uma das acho que a grande responsável também pelo nosso veganismo acho que muita gente tem dessa história de conviver tanto com o animal e criar uma conexão tão maluca tão profunda e tão que a gente quase conversa assim pelo olhar que eu olhava para o olhinho dela e e fiz essa conexão direta mesmo com o olhinho de uma vaca porque é muito parecido o olhinho da Amora com o olhinho de uma vaca aqueles cimezinhos assim para cima aquele olhinho que dá só aquela viradinha e aparece aquele branquinho do olho e eu trabalhava no SBT depois e aí quando eu virei vegana e eu convivia muito com vaca com porco porque novela de criança já falei isso aqui tinha muitos animais sempre e um dia eu olhei para o rosto de uma vaca e lembrei do olhar da Amora assim falei nossa isso está muito errado então a Amora foi e é esse serzinho na nossa vida que a gente é completamente arriado apaixonado só que nesses anos todos a gente achava tipo a Amora é essa essa cachorra possessiva ciumenta territorialista não vai fazer bem para ela a gente adotar um outro cachorro minha ideia era sempre adotar outro cachorro sempre fui cachorreira nunca nem cogitei adotar gato e aí pensava nisso ah não imagina outro cachorro a Amora vai perder o reinado sacanagem não vamos fazer isso com ela mas mais recentemente eu comecei a conviver com os gatos e me apaixonar muito muitas amigas com gato na nossa viagem para o nordeste ano passado eu fiquei completamente apaixonada pelo batata que é o gato da Mari nossa amiga lá em Natal fiquei muito apaixonada muito mexida com ele e como ele era carinhoso e toda a minha visão escrota que eu tinha sobre gatos de que gatos era tudo no tempo deles que eles não queriam saber da gente que não eram carinhosos que eram interesseiros eu nunca fui de escrotizar animal gostava de todos os animais mas eu achava que só não era para mim não era para a minha convivência porque canceriana gosta de ficar abraçada né gente e aí eu vi o carinho que o batata me deu se esfregando assim em mim amassando pãozinho na minha barriga falei caramba eles são sim muito carinhosos e tal e eu falei ah eu acho que sim eu acho que eu estou afim de adotar gato para apesar de ter mais cachorro abandonado os gatos são menos adotados né então é uma coisa que a gente precisa também olhar bastante dar atenção com as ONGs que tem gatos tem muitos gatos eu posso contar mais de uma experiência recente que eu visitei uma ONG de gatinhos aqui em São Paulo e aí eu estava decidida eu só não sabia se isso era possível né porque a gente ouve muitas coisas sobre essa adaptação cachorro e gato que não pode ser harmônica ainda mais a Mora sendo quem é mas aí a quarentena me motivou dizendo não se não é agora não é nunca porque eu estando em casa 100% do tempo em casa eu e Gui em casa a gente vai conseguir fazer essa adaptação com calma com carinho com paciência e aí eu decidi dar lar temporário para o gato para ver como é que ia ser eu pensei em não adotar eu pensei em dar vários lar temporário por bastante tempo só que aí a Lari postou esse resgate desses dois gatinhos com essa carinha desgraçada e eu não aguentei eu falei Lari eu me apaixonei eu quero adotar eles e a ideia não era adotar dois animais e a ideia não era adotar filhotes eu sempre fui contra não é contra mas eu sempre eu sempre militei pela adoção dos animais adultos porque são os mais difíceis de serem adotados filhote é muito fácil de ser adotado mas aí nesse caso todo o meu discurso de adoção é pelos bichos e não pela gente na hora que eu vi a carinha do Zeca e da TT naquelas condições que eles estavam numa gaiola todo o meu discurso foi embora e eu falei são eles eu preciso trazer eles pra cá e aí eles vieram então aqui há três meses também mesma época mais ou menos né Babi acho que você foi uma ou duas semanas antes de mim é e aí vieram pequenininhos de tudo quem acompanhou lá quem me acompanhou no Instagram eu mostrei bastante esse processo e aí está sendo muitas descobertas assim primeiro esse processo de adaptação da Amora com eles que eu fiz com muito muito respeito pelo tempo dos três assim e o meu aprendizado com o gato né esse meu aprendizado de tudo é tudo muito diferente é muito 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 diferente todos os processos são diferentes o carinho é diferente o tempo é diferente é tudo bastante diferente e filhote né gente que exige toda uma atenção especial e a gente passou por vários desafios aqui também nunca desanimando questionando mas a casa acaba virando né acaba tem um momento que você só quer surtar só quer gritar e fugir porque é bagunça destruição é cocô foge deixa os gatos dentro dá vontade de fugir às vezes mas é muito amor é muito 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 carinho e é isso que eu falei sobre os cachorros de como eles são capazes de perdoar e amar a gente com esses gatos é a mesma coisa sabe as condições que eles foram resgatados e o medo que eu imagino que eles passaram nesse processo todo de resgate aí lá pro temporário na casa da Lari aí vem pra cá em pouco tempo assim eles dormirem no seu peito numa confiança total barriga pra cima e falar nossa estou em casa me alimente aqui é meu lugar é muito lindo né ver essa entrega e essa confiança que eles tem na gente sim é muito fofo quando vira barriga a primeira vez chega uma comemoração assim yes virou barriga você chora agora com o fim agora vira barriga todo dia muito fofinho aí até falou que na verdade tiveram alguns animais que mudaram minha percepção como animais dentro de casa assim os primeiros foram quando eu mudei pra São Paulo que a gente dividiu o apartamento com um amigo que é o Palmer que ele tinha dois gatos e o Vitor sempre fala que era assim os primeiros três meses talvez a porta do quarto tava sempre fechada que era pros gatos não entrarem não ficar um monte de pelo pelo quarto tudo depois eu vou mostrar a quantidade eu vou mostrar no Instagram a quantidade de fotos que eu tenho com o Regna que é um dos gatos do Palmer com ele no meu colo com ele na minha cadeira não deixando eu trabalhar com ele em cima de mim com ele em cima da minha cama com ele de todos os jeitos possíveis porque foi muito amor foi um ano de convivência foi muito gostoso e a outra foi a Lia que é uma cachorra que mora na casa dos pais do Vitor que eu tava no dia que ela foi resgatada que na verdade os pais dele moram numa região que tem muita casa e tem muito animal de rua e teve uma fêmea que teve vários filhotes e a mulher não tinha condições nenhuma a dona da casa não tinha condições nenhuma de cuidar de castrar nem nada e aí a mãe do Vitor pegou um desses filhotes e eu tava no carro no momento que ela pegou a primeira noite dela ela dormiu comigo no sofá e a coisa mais fofa do mundo eu já fiz os dois posts pra ela ela é o serzinho mais incrível de todos e tipo toda vez que eu vou pra lá eu fico empolgada de ver a Lia porque ela é muito 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 linda e aí foi principalmente a minha aproximação com cachorros assim porque ao contrário da Thaís eu tinha uma aproximação maior com gatos e aí é isso tudo culminou pra eu ter essa confiança de querer pegar a Lulu depois é então sobre essa essa coisa dessa nossa empolgação e essa nossa decisão de fazer uma adoção durante a quarentena a gente viu a gente ouviu já dois lados tanto ouvindo de protetores de ONGs e de matérias dizendo que o número de adoções aumentou na quarentena mas algumas pessoas também relataram uma diminuição por conta do impedimento de fazer feirinha né muitas ONGs ou muitos protetores conseguem uma parte das suas adoções através dessas feirinhas que acontecem e sem feirinhas pode ter dado uma diminuída mas esse espírito geral que ficou ah eu espero que as maiores motivações tenha sido essa igual a nossa do tipo ah agora eu já queria e agora finalmente eu vou ter tempo fazendo home office estando em casa pra fazer essa adaptação ou pra criar esse vínculo pra cuidar melhor pra olhar pra isso porque dependendo do animal que você adota é tem todos os processos né primeiro tem adaptação aquele animal te conhecer conhece a sua casa e dependendo de em que estágio você adota eu por exemplo passei por todos os rolês de consulta agora mais recente a castração as vacinações então demanda né um tempo ali uma dedicação da gente então aproveitou esse momento pra fazer isso o que me preocupa são as pessoas que fizeram isso motivados a essa solidão ou essa necessidade de ocupar um espaço que esse momento conturbado acabou deixando ah meu Deus o que eu faço com esse espaço o que eu faço espaço no sentido metafórico o que eu faço com esse buraco enfim um bicho porque né não é por aí então essa preocupação com essa devolução abandono de animais você sabe menina não sei se você acompanhou que eu fiquei louca outro dia que aquela acho que foi a Cláudia Hanna a Cláudia Hanna nossa horrível que ela devolveu um cachorro meu Deus do céu assim foram dois né eram dois eu não lembro a história ela pegou o filhote e devolveu foi absurdo e é isso além de tudo filhote como eu falei é mais fácil de você das pessoas adotarem então ela tirou a possibilidade da protetora conseguir uma adoção responsável e ela fez isso porque não estava aguentando e aí tem os prints os áudios dela falando que estava destruindo a casa dela e que não estava aguentando eu acho que assim uma pessoa sem grana já é uma treta né você pensar que meu Deus o cachorro está destruindo minha casa não sei o que fazer mas assim uma pessoa com dinheiro sabe a possibilidade que tem hoje da quantidade de gente que faz treinamento que ensina ela tem dinheiro ela podia contratar qualquer um desses serviços que a gente sabe que é que funciona o mesmo assim essa questão do comportamento animal existe hoje uma galera forte que faz esse trabalho que é um trabalho de educação positiva que não é nada de botar castigo ou de bater ou de enforcar ou de punição né é um adestramento positivo e que existem muitas melhoras em todas qualquer todo e qualquer comportamento possível que for uma coisa realmente insustentável né tipo destruir a casa inteira fazer xixi no lugar errado briga entre agressividade entre outros animais ou entre humanos que isso é totalmente ajustável e existe uma coisa que é do tipo é a vida sabe principalmente se for filhote a Amora não passou por adestrador nenhum e ela destruiu muita coisa em casa e aí passou e aí ela não destruiu mais até hoje tem coisa que ela faz que eu gostaria que ela não fizesse tem mas a gente aprendeu a conviver então o que eu fiz uma coisa que ela faz e que eu detesto ela pega lixo se ela pegar lixo vai ser culpa dela não vai ser culpa minha trouxa que deixou o lixo à vista dela então você vai adaptando a sua casa todo mundo que tem bicho em casa tem um esqueminha de alguma coisa que você sabe que não pode fazer então seja o cuidado com o lixo com comida com os os produtos de limpeza na questão do gato a questão séria de fugir né então as telas esse cuidado na hora de abrir fechar a porta pra sair os ralos e buracos enfim gente a gente tem que estar também preparado e ciente que algumas coisas eles vão acabar destruindo pegando ou fazendo de um jeito que você não esperava e você vai ter que lidar com xixi cocô por exemplo que são cheiros um tapete mijado tem algumas coisas que a gente tem que estar ciente que vai aprender a conviver mesmo sim exatamente não tem como né e a gente pediu pra algumas pessoas mandarem relatos a gente recebeu dois relatos muito legais então a Thalita mandou um relato escrito vou ler oi tudo bem então eu queria muito neném pra minha vida meu namorado não queria e chegamos no meio termo de um coelho o que é bem diferente né normalmente é gato ou cachorro eu vi uma pessoa no facebook dizendo que ia se mudar e tava doando uma coelha me apaixonei logo e vi e falei ah pelo amor eu preciso dessa neném na minha vida e aí fomos lá buscar a coelha que chamava Liglig Liglig é um nome engraçado no primeiro mês que ela tava com a gente fiz questão de levar no veterinário pra ver se tava tudo bem de imediato a veterinária disse que era um coelho macho e não uma menina ok mudamos o nome pra Haroldo mas Liglig será que não era um nome também neutro que poderia ser para macho achei engraçado ela também disse que ele tava com os dentes meio anormais que precisaria fazer alguns exames logo um ou dois dias depois ele parou de comer feno que é a alimentação principal de um coelho eu fui atrás de outro veterinário pra poder fazer os exames e descobrimos que ele ia morrer em sei lá dois meses se não operasse ele sofre de má oclusão dentária e como estava muito tempo com os dentes tortos e crescendo sem parar ele tava sofrendo muito com dores fortes a língua dele tava completamente inchada e machucada por conta dos dentes enfim caótico fiquei desesperada e mesmo sem dinheiro apertando muito fizemos todos os exames que ele precisava e depois a operação ele ficou uma semana depois de operado indo diariamente no veterinário pra tomar injeções mas muito remédios foi um período bem difícil que infelizmente é um problema genético e ele precisava operar ao menos uma vez ao ano nossa que pesado os dentes de coelho não param de crescer nunca mas normalmente eles vão gastando esses dentes ao comer feno mas ele não mas ele não comia o suficiente isso atrelado ao problema genético que faz os dentes já crescerem tortos com pontas os da frente crescem pro lado parecendo ganchos enfim é um sofrimento ver ele sofrendo é muito triste mas hoje ele tá bem sendo bem cuidado estamos sempre de olho no crescimento dos dentes dele e com acompanhamento veterinário ele é maravilhoso brinca corre pula faz bagunça como todo animal saudável deve ser bom é isso o insta dele caso queiram ver é a cara maravilhosa que ele tem é o arroba o coelho aroldo e obrigado por esse podcast maravilhoso que vocês fazem que é realmente um presente adoro e indico pra todo mundo que conheço ainda não veganizei mas estou no caminho e os episódios do Outras Mamas me ajudam e me dão mais vontade de ser firme nesse caminho obrigada por isso ai gente Thalita obrigada por essa mensagem que fofura eu espero que vocês estejam fazendo nesse momento exatamente o que eu fiz que é ir lá no Instagram e olhar a cara do arroldo sim vocês tem que ver a cara do arroldo ele parece uma uma pessoa um cabelinho punk assim ele é bem doidão coisa mais linda e preciosa sim muito muito fofo apaixonada pelo arroldo amei e isso é uma questão que ela trouxe que é muito séria a gente adota um animal esperando torcendo pra que ele seja saudável mas muitas vezes eu falei das coisas de praxe aqui que a gente já vai gastar com certeza que é vacinação castração mas existem essas coisas que podem acontecer no meio do caminho que a gente não está esperando e que a gente sabe o quanto isso é um desgaste emocional e o quanto isso pode destabilizar tudo e a questão financeira que é bem pesada cirurgias remédios isso a gente ninguém não posso dizer que você tem que estar com esse dinheiro preparado porque existem coisas que a gente não sabe pra que tamanho vai virar mas ter consciência de que isso pode acontecer e estar sempre ciente de que se existe alguma maneira de você se você não tem essa grana de você levantar uma vaquinha ou recorrer a alguém pra te ajudar enfim a gente tem que estar ciente que a gente pode passar por isso e além do preparo emocional a gente precisa estar com esse preparo financeiro pra essas coisas que acontecem e que nossa quem já passou por isso sabe como isso tira o nosso chão sim com certeza eu até conversei com o Victor cara assim né a gente não teve nenhum gasto médico ainda com aluna além de vacina mas só por ela já ser de porte média bastante pesada que ela pesa 16 quilos só a quantidade de ração e de enfim os brinquedos são mais caros se você comprar brinquedo né a cama tem que ser maior é tudo mais caro então eu falo nossa vida se eu soubesse o peso financeiro que ia ter hoje talvez eu tivesse escolhido um cachorro menor só por conta disso assim o que é muito ruim também né que a gente não tem que escolher os cachorros pra eles caberem na nossa vida perfeita mas não é um arrependimento obviamente mas hoje em dia se eu soubesse de tudo isso talvez eu tivesse escolhido outro animal e o que me leva a pensar que a gente só vai conseguir ter um outro um outro animal né uma companhia pra aluna quando a gente tiver num apartamento maior e com mais dinheiro também porque é isso é responsabilidade financeira também a vida desse desse ser né não é só da do cuidado da companhia sim e pedimos recebemos um áudio muito bom também do Lucas vamos colocar aqui pra vocês ouvirem Oi Thaís tudo bem? muito difícil gravar áudio puta que pariu eu sou o Lucas eu sou ouvinte do Outras Mamas estou lá no grupo com minha companheira Jéssica Olá Thaís Olá Outras Mamas e queria contar a história dos nossos pets na verdade é é meio triste mas eu vou contar mesmo assim porque é importante a gente adotou primeiro o Meleca que ele morava na casa da mãe dela que ela tem um monte de gato e aí a gente pegou ele e aí depois a gente queria dar um irmãozinho pra ele um companheirinho e aí a gente tava procurando num pet shop e aí indicaram uma mulher chamada Renata de São Gonçalo Rio de Janeiro que ela resgatava gatos e tal a gente entrou em contato com ela ela tinha resgatado três gatinhos só que a gente só podia adotar um e aí a gente adotou o bigode nosso pretinho e só que ele tinha mais dois irmãos que não foram adotados e acabaram morrendo atropelados eu não sei se foram os dois atropelados um foi atropelado e o outro morreu de alguma outra coisa na casa onde eles estavam parece que a galera meio que tinha abandonado os gatos lá mas não era uma casa deserta tinham donos a casa mas que estavam meio que cagando pros gatos e pros filhotinhos da gata deles e aí acabou que só o bigode sobreviveu da ninhada e ele é um amorzinho assim enfim acho que essa história é legal porque mostra o quanto é importante a gente adotar os bichinhos e aí depois agora esse ano uma tia minha faleceu no começo da pandemia e eu acabei herdando os livros dela e a gatinha dela a Nina que a gente acabou renomeando de Dona Zica só porque Nina era o nome mais usado de todos os tempos de gatos então pode considerar que Dona Zica é o apelido dela então é isso assim a gente tem esses três gatos agora aqui no nosso quarto de sala é isso parabéns pelo trabalho muito maneiro o podcast e ajuda a gente pra caramba a buscar uma alimentação mais responsável aqui em casa tá bom um beijo pra vocês e é isso aí bom o Lucas tem essa situação né de ter quase que herdado um animal que é muito comum também a gente herdar o animal da família e que bom que ele tem esse coração tão grande que ele comentou que ele mora num apartamento de um quarto de sala só e tem três gatos agora e que tá muito feliz com isso e obrigada pela mensagem também a gente amou a gente amou a energia a gente amou a risada e no começo a gente falou bastante dos números do Brasil e o Brasil tem aí o quarto maior mercado de pets no mundo mas essa questão do abandono não é muito diferente nos outros países nos Estados Unidos é absurdo são aproximadamente 6.5 milhões de animais que são abandonados todos os anos nos Estados Unidos e lá tem essa questão de quando tem uma superlotação eles matam os animais eles mandam pra eutanásia porque eles não tem condições de ter aquela quantidade de animais dentro dos abrigos então são aproximadamente 1.5 milhões que foi a última contagem que eles fizeram em 2018 de animais eutanasiados todos os anos isso é muito muito triste eu tenho uma amiga que mora em Los Angeles e eu pedi pra ela pra contar a história da adoção do Paco que é o cachorrinho dela que tem uma deficiência também e ela vai contar também um pouquinho de como que é essa coisa da adoção nos Estados Unidos que é bem diferente do que é aqui tá, deixa eu falar um pouquinho então da adoção do Paco primeiro eu e o Andres a gente já queria um cachorro antes da pandemia a gente já tinha decidido a gente só tava vendo como é que ia ficar a nossa rotina e porque eu tava passando mais de 10 horas por dia fora de casa então não tava dando mas aí a gente tava começando a adaptar e a rotina dele era muito mais flexível a gente tava esperando passar uma viagem que a gente ia ter esse ano e a gente já ia adotar de qualquer jeito mas bom 2020 veio a pandemia apressou um pouco os planos então a gente falou beleza, vamos pegar isso eu comecei a olhar sei lá acho que em maio assim que eu comecei a olhar sério e eu olhava direto direto, direto e aqui eu vou falar mais especificamente de Los Angeles porque aqui as coisas mudam por estado e até por cidade então aqui em Los Angeles tem dois jeitos assim que eu de adotar cachorro que eu sei é o city shelter que é o abrigo da cidade então é o abrigo público é aquele que todo mundo liga quando tem algum animal eles vão, pegam e botam lá esses os animais ficam lá uns dias e aí eles colocam no site e você pode ir no site e tentar marcar um marcar uma visita pra ir lá agora na pandemia antes era só ir e a outra opção são os rescues que são os rescues que são organizações que são particulares são pessoas que se juntam e eles vão e eles pegam esses cachorros do shelter e aí eles fazem um trabalho um pouquinho mais focado eles veem mais ou menos o comportamento do cachorro que vai entender mais ou menos o que o cachorro precisa e alguns shelters eles são bem específicos aonde o cachorro pode ir por exemplo vários deles tinham um raio de distância que você podia ir porque eles precisam monitorar o cachorro vários deles eles falam que o cachorro só pode ir com casa com criança porque o cachorro tem muita energia então eles realmente investigam alguns não todos mas vários deles realmente investigam os cachorros pra ter certeza que eles vão pra um lugar que vai ser bom pra eles e vários deles monitoram o que o city shelter não faz e aí com isso tem uma diferença quando você pega o cachorro do city shelter é tipo menos de 50 dólares pras taxas e ele já vem tanto o city shelter como os rescues é importante frisar que eles vêm castrados é muito difícil você não ter cachorro porque você tem cachorro não castrado aqui quando é esse caso eu acho que tem que tipo comprar cachorro sabe não tenho certeza como é que funciona mas eu sei que preço de adoção tem que ser tudo castrado enfim dessas duas opções na pandemia o que aconteceu foi que tava muito tava impossível porque todo cachorro pequenininho que eu olhava já tinha 30 visitas marcadas pro cachorro já tinha 10 pessoas olhando eu ligava assim ó um minuto depois do cachorro aparecer no site do city shelter eu já tinha tipo 10 pessoas marcadas então foi assim ridículo agora na pandemia tava muito muito alta muito alta procura eu fiquei mais de um mês procurando assim ó direto ligando tentando vários cachorros pequenininhos é e tava difícil agora só pra botar em contraste se eu quisesse pastor alemão pitbull husky esses daí você acha de graça assim paga quase pra você pegar por quê? porque esses cachorros grandes eles têm eles não são aceitos em vários apartamentos aqui de Los Angeles então vários prédios eles têm restrição de raça de cachorro e tamanho então a pessoa vai pega um cachorro grande quando tá morando numa casa aí depois tem que se mudar e simplesmente dar o cachorro não vou entrar em julgamentos aqui mas isso acontece muito pitbull então é muito restrito aqui os lugares que você pode ter é muito muito restrito então pitbull é a coisa mais fácil de você achar e aí eu e o Andrés a gente continuou olhando 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 e até que a gente achou que tinha uns cachorrinhos e aí finalmente eu consegui ir lá e marcar e aí você vai conhece o cachorro e nesse caso eu peguei ele é foster to adopt né que é que eu peguei a gente pegou ele por uma semana pra ver mais ou menos como é que seria mas aí no fim dessa semana era impossível devolver ele de qualquer jeito a gente já adotou de vez o Paco é eu acho que eu dei sorte porque o Paco ele não é agressivo de jeito nenhum ele é muito ansioso principalmente na rua mas ele não é agressivo ele tinha muito medo assim que ele chegou aqui em casa ele não andava em linha reta cruzando assim espaços vazios ele só conseguia andar nos cantinhos não sei exatamente por que e ele também mancava muito numa perna da frente aí a gente levou no veterinário e viu que ele tinha o ombro deslocado e ele só mancava ele não botava essa pata no chão então ele tava ansioso com medo bem magrinho com um monte de marca de pulga aí passou algum tempo dele aqui em casa e essas coisas todas assim foram passando essa ansiedade essa ele não conseguia andar livre pela casa ele ficava sempre muito medo ficar empacado é engraçado que o cachorro vai se mostrando cada vez mais a personalidade dele ele ficou mais brincalhão ele morria de medo dos brinquedinhos que a gente tinha dado pra ele você fazia o fazer barulhinho com o brinquedo e ele saia correndo morria de medo morria de medo aí uma hora a gente deu um pequenininho pra ele uma galinha que ele ama e aí ele começou a brincar com todos os brinquedos então assim tendo paciência com esses bichinhos eles começam a se mostrar assim muito como eu digo o Paco eu dei sorte eu acho porque ele não se é agressivo mas a gente tem outros desafios com ele e precisa de muita, muita, muita paciência muito carinho com esses bichinhos porque eles vêm com muito trauma o Paco ele tem essa ah, eu esqueci de falar a patinha dele inclusive voltou e agora ele anda com as quatro patas pra todo lado então talvez ele só precisasse realmente de um pouquinho de comer melhor se exercitar ter uma rotina e aí ele perdeu o medo de botar a pata no chão ele tem o ombro deslocado mas ele ainda assim tem bastante movimento então é isso esses bichinhos eles precisam de amor de carinho e muita, muita, muita muita, muita paciência porque eles tem muitos traumas o Paco tem um monte de cicatriz não sei de onde veio as cicatrizes e a gente nunca sabe o que esses bichinhos passaram o da minha irmã que também é um rescue ele veio com a marca da coleira no pescoço assim, tipo ele tinha uma coleira enfiada no pescoço que tiveram que tirar sabe, tipo então esses bichinhos passam por muito maltrato eles ficam com trauma que nem gente, sabe obrigada Lu e o Paco é uma fofura eu vou pedir pra ela compartilhar eu vou mandar a foto deles eu tenho foto do Paco salvo no meu computador do meu celular de tão fofo que ele é tem ainda a questão acho que parece que na França é o país da Europa que mais se abandona animais eu sei que aqui na América do Sul no Chile tem um problema grandíssimo também e é coisa de tipo 100 mil 200 mil animais abandonados por ano é um número muito absurdo você falou dessa questão de como a gente lida como outros países lidam com os animais de rua aqui quem tem mais ou menos a minha idade que é aqui de São Paulo lembra da questão não sei como é isso em outros estados mas lembra da questão do pânico que era ouvir falar em carrocinha né que era o centro de controle de zoonose que passava pegando animais pela rua e esses animais também eram eutanasiados todos carregados na caçamba eu lembro que é um trauma é uma lembrança que eu tenho real da minha infância de saber o que acontecia com esses animais e já tem mais de 10 anos que através de uma lei que não existe mais carrocinha são só a gente fica só lembrando disso e ainda usando isso como uma piada vai pegar cuidado que a carrocinha vai levar e tal e hoje o trabalho do centro de zoonose é um trabalho muito importante que é um trabalho de acolhimento desses animais e encaminhamento para adoção não sei como está isso hoje são ainda muitos animais resgatados mas existe essa lei que protege a lei do deputado Feliciano para não ter essa matança desses animais que são pegos na rua então o trabalho das ONGs imagino e dos protetores e a gente tem que falar das ONGs e das protetoras porque a maior parte dessas pessoas que dedicam a vida obviamente existem muitos homens mas a maior parte das pessoas que dedicam a vida em resgatar animais e muitas vezes transformar não ter estrutura transformar a sua casa num grande abrigo e para encaminhar esses animais para adoção são mulheres e a gente vê aí umas histórias incríveis de pessoas que dedicam mesmo a vida e a gente sabe como não tem nenhuma ajuda ou pouca ajuda desse trabalho tão importante que é pegar esses animais cuidar nesse primeiro momento encaminhar para um lar temporário ou para uma adoção e fazer esses primeiros cuidados que seria um atendimento veterinário testar asforgato testar FIV e felve para cachorros ou outras doenças fazer a vacinação a castração e aí encaminhar para uma adoção responsável E aí a responsável pela grande responsável pela minha adoção de TT e Zeca se vocês hoje ficam aí felizes e babando de ver esses bebês tão felizes aqui em casa tão bem cuidados e que eu fico louca e que eles castraram e eu quase morro junto essa adaptação linda dessa amizade que eles estão fazendo com a Amora a grande responsável foi a Larissa Maluf nossa amiga querida que tem esse trabalho lindo lá em Limeira também de resgate e ela vai falar um pouquinho para a gente Oi Thaís Oi Babi Primeiro obrigada pelo espaço por poder trazer esse relato sobre os lares temporários que passaram aqui em casa em 2020 para quem não me conhece meu nome é Larissa eu sou voluntária da ALPA que é a Associação Limeirense de Proteção a Animais desde 2012 então nesses oito anos muitos animais passaram por aqui como lá temporário mas nunca tinha sido uma coisa tão frequente porque eu viajava muito pelo menos uma vez por semana estava fora de Limeira e moro sozinha com as minhas cachorras então para dar lar temporário eu precisava estar presente e quando começou a pandemia a quarentena eu vi que eu poderia estar disponível aqui para cuidar dos animais que precisavam e eu já estava de lar temporário porque eu tinha resgatado uma gatinha em Alagoas e ela estava prene então foi feito o ultrassom lá e eu antecipei o voo para ela não ter os filhotes lá para poder vir comigo para Limeira e ela teve os quatro filhotinhos aqui e ela que foi o divisor de águas para essa minha relação com os gatos porque eu nunca tive gato já tinha dado lá temporário mas sempre coisas muito curtas não tinha me apegado tanto aos gatos e hoje eu sou completamente apaixonada e ela teve os filhotinhos aqui foram quatro filhotes todos foram adotados ela inclusive foi adotada com um dos filhotes então ela passou esse início de quarentena aqui comigo ela e um dos filhotinhos eu levei eles em maio para São Paulo e depois disso eu fui pegando outros gatos para ficarem aqui de lá temporário também para poder ajudar esses animaizinhos então logo depois que ela saiu de casa na mesma semana eu dei lá temporário para uma outra gatinha já adulta de um ano em coisa de três quatro dias ela foi adotada eu só esperei daí para tirar os pontos para ela se recuperar e levei ela para São Paulo uns dez dias depois porque ela foi castrada aqui depois veio o Zequinha e a TT que foi um resgate que a gente fez em um assentamento aqui em Limeira eles estavam numa gaiola junto com a mãe uma gaiola de passarinho mesmo a pessoa deixava ali por medo dos cachorros atacarem então eles estavam ali e vieram para casa a mãe foi castrada os outros gatos também foram castrados lá a gente conseguiu também doar alguns cachorros eram muitos animais se eu não me engano a gente conseguiu adotar doar na verdade doze animais e castrar outros que ela não quis doar principalmente as fêmeas gatas adultas ela quis ficar então o Zequinha e a TT ficaram aqui acho que no dia que eu publiquei a Thaís já escreveu na minha foto mas eu não levei a sério porque ela tinha me falado um tempo antes que ela queria dar lar temporário para gatos e ela ia ter lá o apartamento então eu estava com isso na cabeça que ela queria ser lar temporário mas ela se apaixonou se apaixonou pelos dois e eu fiquei muito feliz porque a gente se apega demais eu me apego a todos os animais se passar uma noite aqui eu já estou muito apegada inclusive ontem eu encontrei um cachorro na rua perdido aqui era um labrador e eu coloquei ele para dentro de casa ele ficou duas horas aqui foram duas horas que eu fiquei brincando com ele me apeguei mas enfim encontrei a família fiquei super feliz de devolver também às vezes é uma coisa rápida mas que só da gente tirar da rua já tira o risco de de repente aquele animal ir para muito longe e se perder de verdade de perto de onde mora a família ou de ser atropelado então foi um lar temporário relâmpago mas aí eu levei Zequinha e a TT para a Thaís e acompanho demais fico muito feliz assim fiquei muito feliz dela ter adotado os dois juntos de você ter adotado os dois juntos né porque eu estou falando com vocês aqui e depois dela também teve uma outra gatinha também do mesmo lugar do mesmo assentamento que foi a Betina em três dias uma pessoa que me seguia mandou para uma conhecida dela que queria adotar e também foi para São Paulo depois veio o Pudim que foi um gatinho adulto já mestiço de gato peça e ele ficou mais tempo aqui em casa porque ele era portador de felve né que é o vírus da leucemia felina então apesar de muita gente se interessar por ele querer adotar quando dizia que ele tinha felve muita gente deixava para lá né por saber que os cuidados eram mais específicos com ele apareceu gente querendo adotar ele mas de outro país então por exemplo um gato com felve não poderia viajar até outro país porque a imunidade poderia baixar e ser uma porta de entrada para outras doenças mas ele conseguiu eu acho que ele ficou uns 30 dias aqui em casa até conseguir um lar então foi doado levei ele para São Paulo também e eu sei que muita gente diz que lá temporário é difícil porque a gente se apega e a gente se apega mesmo é uma mistura de sentimentos todo animalzinho que eu levo eu fico muito feliz e eu fico muito angustiada no dia sabe até receber notícia de que está bem principalmente gatinho que demora para se adaptar né até eu saber que está tudo bem e ver foto e ver vídeo fica aquela tensão no ar sabe mas você saber que você está ajudando porque tem muito animal na rua se eu não me engano hoje são mais de 40 milhões entre cães e gatos abandonados nas ruas no Brasil e não tem lar para todo mundo então se a gente pode ajudar um pouquinho e ser esse lar de transição entre um resgate e encontrar essa família que pode aparecer hoje, amanhã daqui uma semana um mês a gente vai estar ajudando muito na vida desse animal e pelo menos aqui em Limeiro o que a gente pode perceber com a pandemia é que as adoções diminuíram as pessoas percebendo a condição financeira diminuindo elas também deixaram de agir por impulso ao adotar um animal e a gente teve também devoluções de pessoas que perderam o emprego a gente teve abandono semana passada a gente flagrou um abandono com uma câmera de segurança a pessoa abandonando um animalzinho então são muitos casos que precisariam também de muitas pessoas ajudando como lar temporário para que esses animais sejam reencaminhados para uma família que vá cuidar de fato deles por isso que é tão importante e fica aqui meu apelo para todo mundo considerar dar o lar temporário para um animalzinho se você não pode adotar no momento se você puder adotar maravilhoso adote um animal mas se você tiver um espacinho em casa que você possa cuidar e ajudar a divulgar em rede social com seus amigos com sua família colega de trabalho faça isso que de repente pode ser você esse ponto de conexão entre esse animalzinho que precisava tanto e uma família que está buscando a adoção e parabéns para vocês duas pelos filhotes novos na família de vocês beijo obrigada Lari a Lari falou várias coisas muito importantes e a principal delas para mim é a responsabilidade dessa adoção se você não pode adotar agora tem inúmeras maneiras de ajudar os animais em situação de abandono e não necessariamente são financeiras apesar de que pode ser também se você tem dinheiro para doar para as ONGs dois sabe se você tem tempo livre para ir nas ONGs ajudar a cuidar dos animais vai também porque isso é muito, muito, muito muito importante é o que a Thais falou lá no começo é essa questão dos animais abandonados é um problema que o ser humano criou e a gente tem que resolver isso da melhor forma possível que a gente consegue no nosso dia a dia né sim eu fico muito emocionada de ouvir a Lari quando a gente olha e acho que todo mundo que tem uma história dessa de adoção e sabe como foi esse resgate desse seu animal você vê hoje seu animal lá babando no seu travesseiro dono da sua casa comendo do bom e do melhor e aí você lembra ver essa imagem que eu tenho essa foto essa imagem do dia do resgate do Zé vivendo numa gaiola a cara de medo e a mãezinha desesperada então lembrar de tudo que eles passaram e ver como eles estão bem aqui agora me deixa muito, muito emocionada e é isso existem inúmeras maneiras da gente ajudar esses animais eu acho que sim eu bato na tecla de que a gente criou esse problema sabendo que esse problema foi a gente criou dentro desse contexto maluco do capitalismo que transforma todas as vidas em mercadoria mas de qualquer maneira se tem alguém que não tem culpa disso que está acontecendo são os próprios animais então essas pessoas que hoje dedicam a vida a olhar para esses animais a cuidar deles ainda tem que ouvir das pessoas dizendo com tanta gente passando fome vocês ficam aí dedicando a vida a cuidar de animais sabe alguém precisa fazer esse trabalho são vidas também e precisam muito da gente são muito dependentes da gente e eu agradeço demais e eu sou muito orgulhosa das pessoas que fazem esse trabalho que é um trabalho extremamente ingrato e cansativo eu acompanho a gente vai dar dica de várias eu sei aqui a gente vai fazer uma pesquisa maior mas eu sei aqui os de São Paulo uma pessoa que eu tenho gostado muito de acompanhar recentemente que é o Casa do Vira Lata que é o Gabriel ele não é uma ONG ele não tem um abrigo mas ele é um cara que mostra a rotina dele no Instagram e no Twitter ele vai e ele resgata ele leva pra casa dele ele é uma pessoa muito legal então no geral essas pessoas são assim por sua conta e elas contam muito com o nosso apoio o Gabriel mesmo ele tem um um sistema de financiamento que a partir de um real você ajuda ele e isso somando a várias pessoas isso já é uma ração que ele consegue pros bichos é um exame que ele consegue levar no veterinário então é muito importante né e existem maneiras assim com um pouquinho dinheiro você ajuda e isso mas existe também se você consegue um mensal fixo existe apadrinhar muitas ONGs tem esse esquema apadrinhar um animal então com 50 reais mensais com 100 reais mensais depende do quanto você consegue ele dedicar você consegue manter um animal desse na ONG por exemplo até esse animal conseguir uma adoção sim é muito importante falar também que a gente falou bastante da quarentena que é a rotina da família pós-quarentena gato por exemplo acho que não sente tanto quanto cachorro mas é um problema que as pessoas já estão vivendo e já estão prevendo que vão ter que é principalmente a ansiedade de separação com os cachorros e isso pode gerar vários estresses de cachorros que já funcionavam já eram super comportados não destruíam nada em casa e que podem voltar a ter esses comportamentos depois que tudo voltar ao normal e o home office acabar considerando que as pessoas ainda estão de quarentena de home office mas as dicas são as mesmas para um cachorro que foi abandonado como aluna então é você escolher um tempo para ficar sozinho reservado num cômodo separado do animal se você tiver essa opção ou sair da pequena saída sem o cachorro sair com você ter uma rotina de sair para passear de dar comida semelhante a que você vai ter depois que você voltar a trabalhar fora de casa tudo isso para evitar que hajam abandonos mesmo então estamos falando aqui de uma coisa que eu e o Victor que estamos tentando fazer a quarentena o máximo possível já estamos treinando para o momento que a gente for sair para ver os amigos sair para ter reunião a gente já está preparando para deixar ela numa casa para quando a gente for fazer viagens curtas tudo isso porque a gente sabe que isso futuramente pode ser um problema e a gente não quer que isso seja um problema para a gente é vamos passar vamos passar por várias coisas aí eu já percebi com a Mora mesmo que já acostumou a ficar muito tempo sozinha quando a gente trabalhava muito mas já acostumou demais com a nossa presença então se se a gente sai um pouquinho ela já já fica bem estressada então existem técnicas existem pessoas aí que podem ajudar a gente hoje em dia existe muito canal no YouTube acho que se você tem condição de contratar um profissional faça isso mas para algumas dicas para aprender algumas coisas como o Babi falou o Babi está expert em algumas coisas de comportamento porque existe muito material existe podcast existe vídeo no YouTube eu em relação a gatos eu posso dizer que quem além das amigas gateiras a Isa, a Camila o André que me ajudaram bastante no processo eu posso dizer que a Isa gateira quem não conhece o canal no YouTube da Isa gateira conhece mesmo se você não tutela gato porque é uma delícia acompanhar ela o jeito leve dela e ela é uma dessas histórias de protetora ela resgatava gatos e ela conseguia fazer um giro desses gatos para adoção através de um Facebook que ela tinha e nesse meio tempo o Facebook caiu a questão do o Facebook morreu todo mundo sabe e acabou que esses gatos foram ficando e foi ficando sem saída e de repente ela tinha 24 gatos na casa dela até que ela decidiu já tinha passado bastante tempo e ela decidiu então que ninguém mais sairia ninguém mais sai todo mundo fica e ela hoje vive com esses 24 acho que são 23 ou 24 gatos na casa dela e é muito lindo o conteúdo que ela faz ela estuda ela dá assessoria de comportamento animal não sei como é que fala isso não é assessoria como chama quando você contrata enfim ela ajuda no comportamento se você tem alguma dificuldade de comportamento ela faz esse tipo de atendimento e os vídeos dela ajudam demais tem vídeos de adaptação de alimentação de como dorme como não dorme tudo possível que eu tinha de dúvida em relação a gatos tem vídeo da Isa Gateira ensinando então vale muito a pena acompanhar é o que me ajudou muito realmente o youtube eu não posso deixar de agradecer ouvinte de outras mãos nossa amiga Cássia maravilhosa beijo Cássia que ela tem um instagram que chama pelos bichos pra quem quiser seguir que ela dá essa consultoria comportamental e ela é adestradora pra ajudar nesse relacionamento que a gente tem com os animais e pra quem vai voltar a trabalhar ou já voltou a trabalhar e tá tendo problema com um animal em casa pode contratar a Cássia porque ela me ajudou muito, 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 muito na semana de adaptação nas primeiras semanas de adaptação da Luna aqui então essas dicas que a gente deu e mais algumas ONGs pra acompanhar protetores pra acompanhar a gente vai colocar lá no médium se você não conseguiu pegar tudo aí na nossa fala a gente vai colocar pra lá se você tá pensando em adotar um animal considere todas essas questões que a gente falou mas adota sem pensar muito tipo assim seja responsável pense bastante mas não pensa também muito eu ficava numa crise do tipo mas e se um dia eu receber um convite pra morar no México e ficava meu Deus meu Deus e aí minha terapeuta falava se você um dia arrumar um convite pra trabalhar no México você é essa pessoa responsável que você é e que você ama esses animais acima de tudo você vai dar um jeito de fazer isso acontecer eu não sei qual é você não vai pirar com isso agora mas você vai dar um jeito então sossega respira relaxa quer adotar agora e tem condições agora e tem essa consciência dessa responsabilidade que aconteça o que acontecer eu ir separando ou não separando eu engravidando ou não engravidando eu perdendo emprego ou não perdendo emprego eu vou ser o mais responsável possível com os meus animais vou então pronto se essa consciência você tem se hoje você tem essa condição e tem esse desejo adote sem medo sim e aí vamos dar umas referências né pras pessoas seguirem de ONGs e pessoas que fazem trabalho bem bacana eu já falei antes do Lar Vitório que é o Lar o Abril onde eu adotei a Luna eles tem muitos cachorros lá muitos mais de 50 se eu não me engano e agora estão com gatos também eles estão resgatando gatos eles fazem realmente um trabalho incrível é um casal só com mais a família que faz todo o trabalho e ela é veterinária vermelha veterinária e ela basicamente largou o emprego dela para cuidar desses animais então sigam Lar Vitório para quem é de Brasília fiquem de olho se você estiver interessado em adotar um animalzinho então aqui em São Paulo eu já falei do trabalho do Gabriel do caso do Viralata mas eu vou destacar o trabalho da Gatópolis que é uma ONG só de gatinhos e que eu estive lá agora recentemente nesse momento de pandemia mas com todo o cuidado com todo o carinho eu participei de um programa deles que chama Afofa Gato é basicamente um dia que você vai lá para coçar os gatos fazer carinho nos gatos afofar os gatos literalmente é isso e é uma maneira que eles encontram tanto de dar um carinho para os gatos que são muitos gatos são mais de 100 gatos e as voluntárias as pessoas que estão lá não conseguem ter mão suficiente para fazer carinho para todos os gatos tem todo o trabalho de limpeza de cuidado então tanto para eles receberem essa coçadinha gostosa essa atenção exclusiva para eles tanto para possíveis adotantes entrarem em contato se apaixonarem e de repente decidir ali por uma adoção então é um trabalho muito legal você pode entrar em contato com eles tanto para fazer um dia de afofa tanto para ser se você tem disponibilidade de tempo para ser voluntária ou adotar um bicho ou apadrinhar um bicho ajudar de diversas maneiras sempre tem uma maneira de você ajudar essas organizações essas instituições então eu vou destacar a Gatópolis adote um gatinho que também é de gatinhos e o Gabriel ah também é importante falar do trabalho aqui em São Paulo do Natureza Informa Natureza Informa é um centro de adoção aqui em São Paulo que também é clínica veterinária eles são queridos maravilhosos e são veganos então lá não tem só cachorro e gato lá tem animais resgatados tem pomba tem galo tem tudo quanto é animal porque a gente fala já falou disso aqui bateu algumas teclas óbvio esse trabalho dos protetores é muito importante mas muitas vezes essa galera só enxerga animal que merece cuidado e carinho gato e cachorro né e a gente sabe como todos os animais são explorados e são violentados por aí pomba não é uma praga não é um demônio não é alguma coisa que a gente tem que ir longe e matar pomba é um animal que merece respeito e cuidado tanto quanto o outro e então eles tem esse olhar mais né sobre todos os animais que precisam do nosso cuidado da nossa atenção agora o que eu quero pedir pra vocês que estão ouvindo até agora é que dividam com a gente como eu falei no começo eu amo essas histórias de adoção a gente sabe o quanto tem histórias especiais e bonitas por aí a gente quer ver cara e fulso dos bichos de vocês a gente quer ouvir histórias então comenta no post quem tá no nosso grupo do instagram divide lá com a gente vamos fazer essas histórias circularem sim e se você quiser se sentir confortável posta nos stories posta no seu feed e marca outras mamas pra gente compartilhar também boa ideia incentivar todo mundo a adotar bichos e amar cada vez mais vamos fazer essa semana nossos stories cheios da carinha dos bichos de vocês então posta lá nos seus stories igual a Bobi falou a carinha do seu bicho resgatado adotado se você quiser contar histórias se não só só a fuça pra gente já é uma delícia fala alguma coisa de adoção e marca lá outras mamas e a gente faz nossos stories esses repostos pra gente ficar enchendo nossa internet um pouquinho mais de amor porque tá pesado e essas carinhas desses bichos bichos seguraram essa pandemia nas costas a nossa alegria a nossa saúde mental porque olhar pra carinha deles e receber o carinho deles é um presente que a gente tem nessa vida e aí eu vou falar mais sobre todo o adestramento que a gente tá dando pra aluna em casa no meu perfil pessoal também se vocês quiserem acompanhar lá Babsimi e vai ter um vídeo no canal do Vitor também sobre isso então fiquem de olho é isso gente beijo um beijo beijo nos bichos tudo até beijo